Se uma fração nos parecêssemos Se algum som nos fosse comum Se a comunhão nos abrigasse Da mesma noite, mesma chuva Se me coubesse feito lua Se eu procurasse a tua mão Eu ficaria aqui pra sempre Sempre seria diferente Cada dia a dia amanhecer Se uma razão nos parecesse A natureza inevitável Qual fronteira separando Estes estados nalistáveis Quando eu procurasse a tua mão Encontraria a nossa gente E ficaria ali pra sempre Sempre seria diferente Cada cara a cara reconhecer Se meu passado fosse outro Se fosse outro presente Se o futuro nos trouxesse O que faltava antigamente Eu cantaria as canções Que se fazia de repente Sacro sino compunha Minha sina, tua unha, carne e sangue E puxse Sinto muito luz Sinto muito luz Sinto muito luz Eu já fui cego Eu já fui cego Já vi Já vi de tudo Já disse tudo e fiquei mudo Já fui tão público e fui demais Eu estive longe Eu estive longe Lá das nades a loucura A loucura estende perto Eu estive longe Dela longe Da cidade Cidade e sua cidade Sempre estive por perto Por pouco porto alegre Por certo estive louco De satisfação Ouvindo Pampa no Walkman Ouvindo Pampa no Walkman Ouvindo Pampa no Walkman Eu ficaria ali pra sempre Sempre seria diferente Cada dia a dia renascer Ouvindo Pampa no Walkman Ouvindo Pampa no Walkman Ouvindo Pampa no Walkman Ouvindo Pampa no Walkman Obrigado.